Oi meu povo, minha pova, oi meu Brasil, dai a luz pra falar sobre um assunto que você aí, mulher, deve já ter sonhado, casar nas Maldivas. Vem comigo, solta a vinheta! É meu Brasil, eu casei nas Maldivas em 2014, eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho de como foi essa experiência. Eu tinha o sonho de ir pra Maldivas, e aí o boy sabendo disso, ele organizou um casamento surpresa, então eu fiquei sabendo só dois meses antes pra poder dar tempo de fazer um vestido. E aí, fomos para as Maldivas casar lá, por quê? Quando a gente tava planejando casar aqui no Brasil, eu acabei me declarando com algumas questões do casamento, e eu acabei desistindo, e ele também acabou me convencendo de que ele não tava nem afim mais de casar. E aí eu fiquei meio tristinha e tudo mais, né, porque eu achei que, pô, ele não queria casar comigo e tal, aí passou um tempo, ele veio com essas putas surpresas, e casamos nas Maldivas, e foi maravilhoso. Então a dica que eu dou pra vocês, às vezes você gasta uma grana absurda pra dar uma super festa aqui, né, de um casamento de sonho, tem gente que sonha, né, com isso, e você acaba perdendo a chance de fazer algo incrível e curtir muito mais, foi o meu caso. Eu não tinha esse sonho de fazer um casamento mega power, chamar não sei quantas mil pessoas. Até porque, eu acho que quando você casa, né, no meu, eu penso assim, que você tem que ter as pessoas ali que fazem parte da sua vida. Quando eu tava fazendo a lista de casamento, por exemplo, tinha o pessoal que eu conhecia e o pai não. Aí a lista dele também, tinha gente que ele conhecia e eu não. E a gente entrou em acordo que, pô, como que você vai chamar uma pessoa pro casamento e, sabe, a pessoa ali, a esposa não conhece, o marido não conhece. E aí a gente colocou na cabeça que a gente só ia chamar gente que fazia parte da nossa vida e que ambos conheciam. Logo, não tinha tanta gente assim como. Logo, eu falei assim, pra quê que vamos fazer um casamento pra tão pouca gente? Logo, vamos pegar a grana que a gente gastaria e vamos ver como é que é pra casar em outro lugar. E foi isso que o boy fez. Muita gente acha que casar nas Maldivas é muito mais caro do que fazer um casamento pra não sei quantas mil pessoas no Brasil. Não é. Lógico que tudo depende do que você quer ali no seu casamento. No meu caso, que é fazer um casamento pra poucas pessoas, pra 100 pessoas mais ou menos. E tudo bom no melhor, aquela coisa linda, maravilhosa, flores e blá 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 blá. Casar nas Maldivas sai muito mais barato até. Então, Brasil. Pesquisem muito. Eu super indico você fazer um casamento nas Maldivas. E mesmo que seja só você e o seu marido. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não ia ter a paciência lá no casamento de ficar tirando foto com todo mundo. Sabe? De ficar naquela função de ter que ir mês em mês. Aí falar e tudo mais. E ainda ver gente regalando. Então, eu preferi ter um casamento mais intimista só com a família. Um jantar mesmo, que foi o que eu fiz. E depois ir pra lá já aproveitar. Casamento, fotos lindas e maravilhosas. Só eu e ele. A gente tinha o tempo ali na nossa mão. Se a gente queria continuar fazendo fotos e não queria, se ia fazer o que, o que não ia. Tava tudo ali na nossa mão. E ainda curtimos a nossa lua de mel já no mesmo lugar que a gente fazou. Olha que maravilha. E foi incrível, gente. Eu vou mostrar as fotos aqui pra vocês. A gente teve um jantar em uma ilha privativa com um chefe santo pra gente. A gente teve um café da manhã maravilhoso. O quarto tava incrível pra nossa lua de mel. Foi maravilhoso. Então, super indico você aí que pensa em casa nas Maldivas. O lugar é incrível. Eu já fui pra alguns lugares e eu posso dizer pra vocês que realmente é um paraíso. A fauna que existe naquele mar de Maldivas é incrível. Você vê um mundo lá de baixo, sabe? Que você não precisa nem fazer mergulho. É maravilhoso a água cristalina. Um ponto de sol maravilhoso. A energia daquele lugar. Galera, olha só. Se tem o sonho de casar, pensa bem. Bota na balança ali o que vai ser mais viável. Se é fazer um casamento... Tem gente que tem mais uma vez, tá galera? Tem gente que tem sonho. Se é fazer um casamento pra poder mostrar pra família e chamar todo mundo e tudo mais. Ou se é você ter um momento especial, único e inesquecível. E que você não vai ficar cansada ali de ficar de mês em mês. Então, Brasil, casar com as Maldivas é incrível. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve e manda pra todo mundo também. Deixa aqui pra mim. Onde que é? Onde que seria os casamentos dos sonhos pra você? Comenta aqui. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma